Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com um joguinho novo, a galera tá gostando bem desse jogo e eu resolvi baixar, é o Apex Legends, ele tá gratuito tanto para o Xbox quanto para o PC, quanto para o PS4, gente, o jogo é da lei, eu vou ler algumas coisinhas, não sei que tá no site mesmo do jogo, é só você jogar na internet aí que vai abrir o site bonitinho, tem várias informações lá, tem que escolher o personagem, morrer o livro do seu esquadrão, né, e vai mostrar a todos que as lendas são capazes, gente, são diversos personagens, tem fora da lei, soldados, desajustados e misantropos, cada um com as suas habilidades, próprias, então cada personagem vai ter um negocinho próprio aí, né, específico, é um Battle Royale estratégico, para você sobreviver tem que pensar rápido, o ideal é o que? É dominar as habilidades do jogador, né, da sua lenda, daquele jogador que você vai utilizar, tem que tomar as decisões estratégicas e utilizar os pontos a favor, né, que tem algumas habilidades aí que você pode utilizar, então tem que aproveitar para utilizar no momento certo para não perder, o que é uma disputa aí entre 60 jogadores. ele tá dizendo aqui que é um combate inovador, eu joguei, eu achei bem bacana, eu achei bem, não sei, acho que era o que faltava para dar o boom, achei bem interessante isso, é, tem a, aqui ó, experimente a próxima evolução do gênero Battle Royale com os sinalizadores de reaparecimento para reviver seus aliados, você consegue reviver o cara, se você não morrer, né, comunicação inteligente para uma comunicação simples eficiente, inventário inteligente, que você só pega o que precisa e uma nova forma de entrar na ação como líder, como sistema líder do lançamento, né, e tem que participar das temporadas para você poder desbloquear novas lendas, armas, porque quando eu entrei dá para perceber que tem dois jogadores que eu não, se não me engano, foram dois que eu não consegui, é, jogar porque tem que ir desbloqueando. Vamos ler aqui o início, ó, um mundo onde vale tudo, a guerra da fronteira acabou, após centenas de anos de conflito entre a Interstellar Manufacturing Corporation, que é a IMC e a milícia, a região remota do espaço conhecida como fronteira finalmente pôde ficar em paz, porém, a libertação tem um preço, quando a IMC e a milícia partiram, elas levaram tudo de valor e deixaram os mundos da fronteira em desordem, sem ter como se sustentar, o povo da fronteira foi forçado a abandonar seus lares, os corajosos se mudaram para as Terras Hermans, um grupo longínquo de planetas nos limites da fronteira não foram tocadas pela guerra e estão cheias de recursos e oportunidades, mas a vida não tem muito valor aqui e o perigo se esconde em todos os campos, os pioneiros, exploradores e foras da lei costumavam passar o tempo todo numa disputa interminável por poder. Agora eles resolvem as diferenças nos jogos Apex, um esporte sangrento em que lendas de todos os cantos da fronteira competem por dinheiro, fama e glória. Gente, o que eu fiz? Eu baixei o jogo e botei aí uma partidinha, fiz o treinamento, né, que você tem um treinamentozinho que ele explica algumas coisas e comecei a jogar. No início foi uma tragédia, né, gente, porque, tipo assim, você faz o treinamento, mas, né, vai ficar lembrando lá que você tem que apertar o RB ou o LB. Fui na cara e na coragem mesmo para ver, né. E, ao menos assim, viva, viva, tentei chegar pelo menos viva, né, então assim, viva eu consegui chegar. Mas é a primeira experiência do jogo, né, gente, também não dá para chegar na primeira experiência de saber fazer de tudo, né. Eu comecei a jogar com a personagem médica, eu acho que eu tenho que ser médica mesmo nessa vida, porque não é possível, cara. Tudo quanto eu vejo, sem querer, eu escolho, eu tenho que escolher a área de saúde. Eu tô cansada, mas eu sempre escolho a área de saúde. E... Achei bem bacana, eu fiz uma segunda partida. Eu até durei mais na segunda partida, né, consegui até matar um carinha. Engraçado que tem até uma, meio que uma dancinha no meio da história aí, mas é bem bacana. Eu vou deixar a partida mostrando aí, mas, né, é a primeira vez, então, tipo, não usei nada direito, meio que, entendeu? Foi só para poder me habituar e ver o que eu ia achar do jogo. Porque, independente, se eu soubesse fazer as paradas logo de cara, se eu não gostasse do jogo, não ia ser isso que ia me fazer jogar. Então, pelo menos, assim, o jeito que eu joguei aí, eu achei bem bacana. Vou botar o segundo vídeo depois. Eu já peguei uma arma boa, já com a mira, com a X, já, ó, pá! Show de bola. E fui seguindo os carinha para ver o que os carinha faziam, né. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Mua! Beijoos! Vem comigo! Estou escanando a área. Parece que essa área foi comprometida. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. . . . . . . Care package being delivered. You hear that? There's a care package coming down. Enemy spotted. Target spotted. . . . Marking our surroundings. . 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 Let's reposition here. . 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 Contact. . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.